Obrigado, Saulo. Lembrando a você que nos assiste que amanhã, quinta-feira, a entrevista será com o candidato a prefeito de governador Vladares, Léo Monteiro, do PT, e na sexta-feira, Renato, do Samaritano, do Republicanos. A gente continua falando de eleições aqui no Balanço Geral, eleições 2024, e a pergunta é, você sabe como participar do trabalho desenvolvido pelo vereador? Bom, Miguel Braz, nosso repórter, conversa ao vivo com especialista em direito eleitoral para tirar essas e outras dúvidas. Miguel está chegando aqui. Miguel, é importante esse trabalho de explicar aí para a população o que faz um vereador e você estar com especialista. Mais uma vez, boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha pelo Balanço Geral. A gente sabe que os vereadores são eleitos para representar o povo, mas é importante também que a população esteja por dentro do que o vereador está fazendo. A gente vai conversar com o Rodrigo Lima. Rodrigo, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho para a gente, é importante que a população, que os eleitores estejam por dentro, acompanhem os trabalhos desenvolvidos pelos parlamentares? Na verdade, boa tarde a todos. É fundamental a participação no dia a dia do eleitor, juntamente com o parlamentar, com o vereador. Na verdade, quando nós votamos, nós otorgamos uma procuração àquele que nos representa. Então, acompanhá-lo no dia a dia, nas votações, é dizer o seguinte, você está falando em meu nome, então, por isso, honre o meu voto. Então, por isso que a população, o eleitor, não somente de quatro em quatro anos, ele precisa pensar em política. Ele precisa pensar no dia a dia, porque isso impacta no seu bairro, na sua comunidade e na sua cidade. Doutor, em relação a isso também, é importante frisar que existem as reuniões nas câmaras municipais, dependendo da cidade. As reuniões são mensalmente ou semanalmente. Também é uma boa oportunidade para a população acompanhar o que acontece na casa legislativa. Sim, sim, exatamente. Dependendo da Câmara, dependendo do município, dependendo do regimento interno, você tem os dias das votações da ordem do dia. Em Valadares, por exemplo, salvo engano, são os sete primeiros dias úteis do mês. Então, neste caso, o eleitor, ele pode sim comparecer, porque é a casa do povo. É a casa da sociedade participar, se envolver, ouvir e opinar. Mas não somente nos dias de votações. Ele pode sim participar diretamente com o seu vereador, com aquele representado, através das comissões parlamentares, nas comissões do dia a dia, comissão de finanças, comissão de justiça e redação, comissão de patrimônio. Ou seja, ele se envolve diretamente, querendo ouvir e ver qual parecer que o vereador deu acerca de um projeto. Então, ele vai entender sobre o seu vereador, o que ele votou, como ele vai votar, se é interesse público ou interesse da sociedade, a respeito daqueles projetos que tramitam naqueles dias de votação. O senhor falou sobre projetos de lei, importante também, quando a população acompanha, não é só a elaboração por parte dos vereadores, mas a opinião popular também é o que vai acelerar para um projeto de lei, até então, em benefício da própria população. Sim, sim. Então, como eu disse anteriormente, de quatro em quatro anos, nós não podemos pensar em política de quatro em quatro anos. É o dia a dia. Então, existem alguns projetos de lei que sobrepõem a pauta da ordem do dia e são de interesse da população. Então, esse clamor público, essa vontade popular, ela deve, sim, chegar aos ouvidos do vereador, do parlamento, para que, a partir de então, todas as votações tenham como finalidade principal, princípio, o interesse público. Hoje em dia também tem os portais, as ouvidorias, que a população pode entrar diretamente, sugerir um projeto de lei, um assunto que sirva como projeto de lei. Tem esses canais também entre a população e a casa legislativa. Sim, sim, exatamente. Hoje, o acesso aos parlamentares, o acesso, também o controle, através dos portais de transparência, são muito mais fáceis do que antigamente. E a população pode participar, pode opinar. Também falando que, constitucionalmente, nós podemos, através dos projetos de lei de iniciativa popular, estar diretamente participando do contexto eleitoral, político e na inovação da ordem jurídica, que é a criação de leis no contexto da sociedade. Doutor, um esclarecimento também em relação aos vereadores. Eles recebem um subsídio ou um salário? Na verdade, tecnicamente falando, subsídio e salário são espécies do gênero remuneração. Então, o subsídio é destinado ao agente político e o salário àquele trabalhador CLT. Muito bem, doutor. A gente agradece a sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral. Estão aí, Nico, os esclarecimentos. É importante, sim, que cada eleitor, que a população acompanhe os trabalhos do vereador que foi eleito. Como já foi citado também, as reuniões nas câmaras são uma boa oportunidade para isso. E, claro, a gente vai continuar com esses assuntos durante a semana. E eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. É isso, Miguel. A eleição está em alta aqui, né? A eleição está em alta aqui, né? Transmita meu abraço ao meu grande amigo e irmão, doutor Rodrigo Lima Borja. Um grande irmão, grande companheiro de jornada aí. Traga ele, Miguel, aqui no estúdio. Ele me dá um abraço aqui. Esse é um grande irmão, Miguel Brás. Daqui a pouquinho o Miguel está de volta, né?